Esta é uma viagem pelos caminhos da nossa identidade. Uma viagem que liga Portugal, que une o Atlântico à Europa, que aproxima o céu à montanha e ao azul do mar. No centro tudo se encontra. Dias em que a praia encontra a neve. Dias em que mil anos de história encontram os sabores de agora. Dias contemplados num vale glaciar ou agitados numa cidade contemporânea. No centro vive a marca do turismo da diversidade. Turismo do centro. Um país dentro do país. Um país dentro do país.